E aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada estou aqui novamente na entrada das comportas, água que vai descer com o cinturão das águas, destruindo o castanhão, impressionante pessoal, a água está se aproximando a entrar nas comportas, vou mostrar aí para vocês, como vocês estão vendo aí na imagem, aí rapaziada, esse vídeo de hoje vai ser curto e objetivo, hoje dia 2 de agosto de 2020, nesse momento pessoal, são as 16 horas, daqui a pouco, ao finalzinho da tarde, vou lá na escala para mostrar o nível da água para vocês, a partir de hoje vocês vão acompanhar passo a passo, o volume que vai aumentando aqui, dessa água aqui, a subida na comporta da cinturão das águas, e as escalas, aguarda aí pessoal, daqui a pouco, estou lá. E aí galera, como prometi a vocês, que chegava aqui nas escalas, vamos conferir o nível de hoje, 2 de agosto de 2020, agora, agora, estamos se aproximando aqui, quero mandar um alô, para todos que estão me acompanhando, no Brasil, no mundo em geral, aí galera, como vocês viram ontem, a estaca 9, está submersa, estamos na estaca 8, aqui, provavelmente ela está com, 24 centímetros, 26, porque está ventando muito, a água está agitada, mas dá para vocês conferirem aí, mais ou menos. Estamos ao pôr do sol, como vocês estão de costume, mostrando aí para vocês, essas imagens maravilhosas, pessoal, quem não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para as notificações, para não perder nenhum vídeo, deixa o joinha, e fique todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço bem apertado, para cada um de vocês. Tchau.